Abertura Agora a outra equipe que já esteve aqui no ano passado, os amigos em Carnavillão de Paraguai. Então, você quer dizer que eu estou aqui? Agora a sequência chegando o Clube Atlético Maronese da cidade de Neuquen, Argentina. Aplausos Como é da cidade vizinha, veio apenas a representada a equipe Rapser F Marmach, da cidade estrela Rio Grande do Sul, município rei de Deutoria, em que tem os seus atletas próximos e todo dia vai se jogar até a família Silveira. Aplausos 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 Chegou o interesse da cidade de Neuquen, em que da cidade de Neuquen, e vem para a apresentação oficial a equipe Rapser F Marmach, Salvador, da cidade de Salvador, estado da Bahia. Aplausos Agora vamos lá, tem a chefe. A sequência vai dar entrada à equipe do Grêmio Porto Alegrense. A sequência vai dar entrada à equipe do Grêmio Porto Alegre. Aplausos. 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 Obrigado.